O que que você quer acordar dessa hora, Alice? Vai dormir, pititica. Vai dormir, menina. Menina, vai dormir. Vai dormir, menina. Vai dormir, menina. O que que você quer essa hora acordada, menina? Ei, pititica. Menina. Vai dormir, menina. Menina. Alice. Alice. O que que você quer essa hora acordada, menina? Vai dormir. Vai dormir, menina. Vai dormir, menina. Vai dormir, menina, que isso não é hora de criança estar acordada. Vai dormir, Alice. Vai dormir, Alice. O que que é que você quer falar? O que que você quer falar? Fala, fala. Fala, pititica. Fala, pititica. Fala. Pissurinho. Cadê o pisolinho? Cadê o pisolinho? Cadê o pisolinho de mamãe? Ih, pititica. Ih, pititica. Mamãe. Cadê o pisolinho, pititica? Vai dormir, menina. Vai dormir, menina.